Me parece, senhor, que Deus me deu um dom especial, me fez um bom instrumento de guerra. Ryben, preste atenção, é assim que se reclama. Continue, Jensen. Bom, o que eu quero dizer, senhor, é que se Deus me pusesse com este belo fuzil a uma distância razoável de Adam e Hitler, com uma linha de visão clara, senhor, poderiam arrumar as malas, a guerra acabaria. Amém. Foi brilhante, Patife.